Foda-se. Mano, não, 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 não. Ai, meu Deus. Cara, tu não cortou nada aqui, tu mexeu no celular. O que é que é isso? Mano, meia shotgun é feita de bala fine, mano. Só põe, mano. O cara tomou um tiro de 12 e ele sentiu como se fosse uma dor de barriga. E aí levantou. O cara levou um tirão de 12 e ficou com caganeira, mano. Puta que pariu, moleque. Calma aí, abrindo a porta, tá aberta. Porque é assim, no bop. Caralho, você... Porra do caralho. A gente atira e depois pergunta. Que isso? Vitruviando? Como assim você não assistiu? Não. Se foda também. Caralho, ou. Por enquanto, tudo tranquilo. Como diria o David Jones. Por enquanto tá tudo tranquilo. Não, tá mais tranquilo. Porra! Queria que tivesse como a gente chegar silencioso mesmo. Mesmo a gente abrindo a porta devagarzinho, os caras ficam meio no preparo, mano. É então, eles tão muito atentos. É que esses caras são profissionais, né? O jogo é realista demais. Tá faltando um elemento CS. É então. Cadê Strayfaz, Mokab, prender o spray da arma, bunnyhop? Cadê a Alpe? Imagina uma Alpe nessa fase aí. Porra, ia ser muito foda. Que beleza que ia ser uma Alpe. Querido, uma puta. Você trancou a porra. O que ela tá falando? Mano, que porra é essa? É, cara. Tá de wallhack. Não é possível, cara. É, cara. Os caras são profissionais, amigo. Mas cadê o... Ready or not sex update? Opa! Pronto pra bate. Caralho. Tá lá. Agora sim. Mano, o cara tem uma perna falsa. Cara, eu levei uns aqui. Impressionado. Mano, a roupa dele tá toda fudida. O Nautorized of the... O Nautorized of the... Ah, meu Deus, cara. Eu tava prendendo o maluco e o maluco abriu a porta. Porra, muito terrível, cara. Tá dando não. Eu acho que não vale a pena ficar avisando que os caras morreram. Tipo, não vale a pena não. Porque tu fala... É, melhor avisar depois. Porque fica preso, às vezes, tocando no cara. E aí depois aparece um outro maluco e te dá um tiro, cara. Tá, tem que ter um cara aí dentro. Sempre tem. Sempre tem um cara aí dentro. Tem, não, tem, não. Tá suz, hein? Ó, agora. Opa! Que som foi esse? Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Eu não estou... SAI! Aqui, que vai ser fome. Tá, aí sempre tem. Boa, porra. Não, não, cara! Que que foi? Tá bom, deixa ele aí. O refém se escondendo embaixo da cama, cara. Refém não sei, né, mas a gente precisa dele vir. Aí também tem cara, normalmente. Os desgraçados ficam se escondendo aí. Acho que se tivesse eu já estaria morto, porque eles atiram através do vidro. Eles são foda. Cara, só faltava dois. Eu não consegui falar nada. Então, mano, tu nem... Tu falou, falou e não falou o que estava acontecendo. Mas se tu pensar, foi tudo um segundo, cara. Mesmo que eu falasse bomba, tu não ia parar. Não, é, eu não... Cara, como é que tu não viu? Tu abriu, olhou de um fiapo, aí minha cabeça deu tipo um segundo, aí eu... Au! Você é da puta! Quê? Ah, não, rapaziada. Vocês viram isso daí? Vocês viram isso daí? Que porra realismo do jogo foi além, rapaziada. Três tiros de shotgun e nada. Pior que eu vi um vídeo de um cara falando que 12 acerta mal de longe. Eu dei um tiro com a normal ainda, cara. Eu dei dois tiros com a Breaching e um tiro com a normal. E nenhuma fez efeito, cara. Acho que morreu, hein. Acho que é melhor tu pegar ele por aí mesmo, hein, cara. Tirando o pé. Acho que ele já foi. Não era o pé dele aquilo? Que pra mim estava parecendo um pé. Eu acho que ele morreu. Ah, tá. Aqui, ó. É, ele morreu, ele morreu. Acho que o pé dele foi o último resquício de humanidade que ele tinha. Opa! Que isso? Mano, veio uma M4 igual uma Beyblade, cara. Então? A arma dele atravessou a parede, por isso que eu matei ele. Cara, esse jogo é muito realista, cara. Para. Esse aqui tu matou e amarrou. Não fui eu não, cara. Esse daí já tá do jogo. Eu não consegui matar o primeiro cara. Ah, é verdade. Ela trouxe a doze... Mano, o cara olhou depois de entrar. Ali, 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 ali. Ah, não. É o refém, é o refém. Meu Deus. Acho que tem mesmo, hein. Ele tá vindo, ele tá vindo pra fora. Recarrega, recarrega. Meu Deus do céu. Ele entrou. Ele tá indo. Não, ele tá vindo. Meu Deus, cara. Eu não sei se ela é terrível. Depende do ponto de vista. Ele morreu? Não. Nice. Cara, o Leandro tá fazendo o que eu fiz na vez que a gente tava solo. Ele morreu no início, eu zerei. Agora eu morri no início, ele vai zerar. Cuidado. Cuidado com as palavras. Falar cedo demais. Zica. Mano, se tu fugir, eu juro que eu te fuzilo, mano. Filho da... É, cara, infelizmente ele tava com cinco armas e uma bazuca, então, tipo, foi legítima defesa. Tem cara aí? Tá, ele falou hello. Ele tá vindo, ele tá vindo. Calma, o teu estirou aí, hein. Tem outra porta, tem outra porta na esquerda. Aí. O metralho. Pior que não tem ninguém aqui. Ele tá escondidão pra caralho, então. Ah, ele vai tá ali pra esquerda. Boa, caralho. Ai! Meu Deus, você tá vivo ainda. Tá. Nooooo! Da onde? Ele veio do corredor andando, cara. Só que, tipo... Caralho! Tu tava atrás de um quadro, alguma coisa que tava apoiado ali, ele não tava... Ele tava conseguindo te ver. Tu que não via ele. É, rapaziada, agora vocês entendem, porque a gente não joga tanto esse jogo. Já até virou de... De praxe, já começaram... É o jeito, tá ligado? Eu já me fodi. Não queria falar nada não. Tu me acertou? Sim, eu te matei. Ok. Tu falou que tu já tava fudido, né, cara? Eu ia me curar, cara! Não ia deixar tu viver uma vida ruim assim, né, cara? Caralho, qual foi? O cara deu só uma, mano. Passa rushando de 12. O cara tá só o John Wick, velho. Que isso? Cala a boca dele. Isso. John Wick não durou muito nesse filme. Cara, mas eu acho que essa é a vibe, cara. Tem que chegar a John Wick Moments dando tiro em todo mundo e acabou, cara. Vamos tentar, vamos tentar. É, acabou o silêncio. Estratégia é essa agora, ó. Se liga. Legal. Estragou a estratégia toda. John Wick Moments. É isso. O cara tá vivo? Tô. É sobre isso, gurizada. Ai, tá trancada a porta. Caralho, cara. Mano, tem caras no banheiro urinando, cara. Soltando água das partes baixas. O meu ainda não achei ninguém urinando da água, as partes baixas urinando. Aí tem cara, hein? John Wick. John Wick. John Wick Moments. John Wick Bad Ending. Calma. Bazinga. Morre. Que merda. Porra. Calma, cara. Vou te vingar. Vou te vingar. Se liga. Olha, eu te vingando. Bazinga. Sheldon fica maluco. Resolve sair matando todo mundo do elenco. Cara, mano. Sheldon ia ser muito foda de Coringa, velho. Piada mortal dele é matar o Leonard e falar Bazinga. É realmente, cara. É um cara que não dá pra entender. Por que não é fácil assim sempre, né? Ei, Sheldon. Quando você não toma banho, você fica com o quê? Catinga. Essa tu mandou muito, viu? Qual o seu canal preferido do YouTube? Tiringa. Tem vários. Que mó focada nessa operação policial. O cara fazendo piada de Bazinga e Tiringa. E aí, Sheldon, o que que costuma assustar os cachorros? Birimba. Ah, eu não entendi. Biribinha. O que que é isso? Biribinha, pô. É assim que chama aqueles estalinhos. Nossa, o chamado de estalinho. Nossa, que isso? O cara apareceu uma parede. Que isso? Que isso? Caralho, é o homem parede, mano. Rapaziada, eu vou tentar isso até umas duas horas de live. Falta 15 minutos. Temos 15 minutos pra fazer isso aqui acontecer. Ah, então vai ser agora. Vai. Sheldon Cooper, this summer. Sheldon Cooper, sonho. The fuck is dead o caralho, porra. Cara. You gotta dead suspect over here. Pior, quando tu foi matar esse cara aí, tu sem querer alertou um cara que eu tava olhando aqui. Na cidade do Davi Gamer, chamou um Biribinha de peido de velha. Beleza. Eu não sei quem é Davi Gamer. Cara, eu acho que eu fiquei mais surpreso com a cidade do Davi Gamer do que Biribinha de peido de velha, mano. Pois é, eu não sei quem é o Davi Gamer. Hã? Foi tu? Sim, mas tem um outro cara aqui. Ah! Que merda, cara. Essa é pelo Davi Gamer. Lá no meio eu acho que tem um cara, mano. Naquela meiuca, tá ligado? Aham. Aqui na salona grandana. É aquela que tu sempre entra... O banheiro. Quase que tu toma a tira e continua a animação de amarrar o cara. Pois é, eu fico preso nessa bosta. Por isso que nunca... É que é muito importante amarrar o cara. É, cara. Nunca amarrem ninguém durante uma operação policial. Ah, caralho. Doze errada. E eu ainda tô... Tu tá preocupado com a doze ser a doze errada? Agora sim. Minha doze aqui, porra. Os doze dedos do meu pé. Ah, mano. Tinha três caras na sala, sei lá. Deixa eu ver. Tem dois caras aí dentro. Na direita. Bazinga. Esquerda, esquerda. Ou fecha a porta. Bazinga. Bazinga. Eu acho que eles deveriam andar juntos. Vamos tentar andar juntos então agora. Tá, bora então, bora então. Tem um grande problema em andar junto. Alguém passa na frente e toma todos os títulos. Vamos aqui, ó. Vamos aqui primeiro. Vamos em ordem. Putz. É que é que dá aí também. Entra por aí, que entra por aqui então. Tá. Tá trancado. Voei aí. Que voei aí, o que, porra? Morreu, morreu. Bom, deu bom. Tem outro! Ah, é tu! Tem outro! Alguém deu uns tirinhos. Foi tu? Eu fui atrás procurando. Não, foi na outra sala. Ah, morri, cara. Então não foi na outra sala, lá longe. O cara me deixou em pânico, mano. Quando tu gritou, tem outro, eu entrei em pânico. Ele tava atrás da porta. Ah, Leandro. Mas onde? Atrás da porta, o cara falou que tava. Pô, tinha duas portas. Oh! Não passa. Tô cortando aqui com a alíaca de unha. Bora aqui, 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 aqui. Aqui tem, aqui. Matou. Morreu um. Na direita, acho que ainda tem mais. Tem um cara vindo aqui, eu acho, hein. Tem outro vindo. Leandro! Cara, a minha visão ficou insana. O cara abriu a porta na minha cara, mano. Ficou bizonho a minha visão. Meu filho da puta que foge. Eu fico indo pra debaixo da cama. Fica aí. Tem alguém vindo? Eu acho que é o cara aqui, a fugindo. E não. Mano. O refém abatido. Alguém matou o refém. Não tinha o que fazer. Boa. Tá lá. Pô, já foi uns quatro, cara, eu acho. Acho que sim. Quantos são mesmo? Oito? Sim. Pior que nem são tantos pra gente estar demorando assim. Ah, mas é difícil, né? Os poucos que são, são... São bons. Mira louca. Olha a bomba, bomba, bomba! Calma, calma, calma. Banheiro. Aí, ó. Já teve um cara aí. Tá, não. Tá, só. Porra. A tensão aumenta enquanto o punhento... Hã? O punhento? Opa. Ainda meio acho que tem cara, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Temos quatro minutos, cara. Acho que é a última tentativa, se ela for boa agora. Ah, vai ter que ser nessa. Vai ter que ser nessa. Vai ter que ser nessa. Eu tô me irritando com esse jogo. Punhento. Ah, eles podem tudo. Eles podem tudo nessa porra. Puta que pariu. Estourei a porta, moleque. Estourei a porta de bala. Não pegou um tiro no cara. Aí eles varam parede. Porra. Agora vai dar a mão. Nada aqui. Matei um. Caralho. Caralho. Caralho, era tanto o passo que eu nem sabia pra onde olhar, mano. Gostei da reação. Puê. É que eu... Minha mente deu 360. Tem muita gente lá no meio do mapa, cara. Caralho, Gorksbox. Aham. Nem vi. Nem vi. Nem vi. Vai tentar uma última? Cara, falta 30 segundos. Essa é a última agora. É a última, cara. Essa é a última. Essa é a última. É o momento. O que é isso? Tem um cocô voando. Atrás, atrás. Olha atrás. É isso, rapaziada. Uhul. Uhul. Cara, a última aqui. Só no rush. Só no rush. Merda é essa. Tá, caralho. Ah, caralho. Vai dar bom agora. Vai dar bom. Se liga. Já era, mano. Rush de milhões. Você não morreu, não, né? Nunca. Eu tô com a vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...